Oi gente, hoje a gente vai estar sintonizado com uma jornalista que é a maior jornalista de celebridades do nosso país que está todos os dias dentro das nossas casas de segunda a sexta-feira trazendo o dia melhor da nossa televisão e do mundo dos famosos só pode ser ela né gente, Sônia Abrão, vem com a gente nessa? Conhecida por escrever uma coluna em um grande jornal paulistano, a jornalista estreou no SBT como jurada em diversos programas A gente está falando dos nossos semelhantes, então acho que a gente tem que questionar sim e tem que mudar as regras do jogo Vamos lá Sônia, primeiramente gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite, conversar um pouco mais conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória que é incrível e sobre você também, muito obrigado tá? Imagina, eu que agradeço o convite, viu? É muito bom ser entrevistada por pessoas que conhecem o meio, sabem tudo sobre televisão, aí é mais legal Que bom! Sônia, eu já quero começar com você te perguntando sobre esses desafios de apresentar um programa de segunda a sexta-feira ao vivo Como é pra você essa maratona aí? Porque a gente sabe aqui que não dá pra ficar doente, não tem como passar mal, como é isso pra você? Olha, é uma batalha a cada dia, porque a gente adora fazer, gosta, né? Tá sempre ali Mas é isso bem que você falou, sabe? Às vezes não dá nem pra ficar doente Eu já apresentei programa depois de extrair um dente, sair do consultório direto pro estúdio Com cólica de rim, com dor de cabeça, olha, com uma série de coisas Mas quando você entra no estúdio, parece que tudo isso some, né? Fica só ali a ordem de comando, apresentar, curtir, vamos lá E aí as coisas rolam, viu? Mas é uma maratona mesmo Eu imagino, imagino essa maratona, assim, ainda por ser ao vivo, né? Aquilo que a gente tem mais a questão, muita gente foge muito do ao vivo Prefere fazer gravado, principalmente na internet hoje em dia Mas um programa mesmo ao vivo requer muito esforço, né? Não só seu como apresentadora, principalmente, mas de toda uma equipe, né? Que trabalha com você também, né? Claro, da direção, né? O diretor fica maluco, assim Mas eu prefiro, Juan, o calor da coisa ao vivo, sabe? Estar ali falando coisas no calor do acontecimento Poder mostrar na hora em que tudo rola Mesmo os erros, eles são muito sinceros e são muito espontâneos Não tem como tirar, né? É, você sabe que tem uma coisa que a gente fala muito entre a gente Programa gravado, a gente começa a errar um monte de coisa, sabe? É muito engraçado, aí volta, regrava No programa ao vivo isso não rola É muito engraçado, é muito difícil acontecer Mas um gravado parece que é outro time, outra coisa A gente perde um pouco Perde um pouco essa naturalidade, né? Sônia, cada vez mais as pessoas, o público, ele tá mais voltado pra internet Um exemplo disso é a questão dos streams, né? Que hoje em dia a gente vê que tá uma febre Várias concorrências É como se fosse aquela época que surgiu as emissoras, né? Uma querendo aqui, um programa, outra aqui, outra aqui E surgindo tantas E nessa era de internet, de streaming O que que você acha que vai ser o futuro da televisão? Olha, eu acho que a gente vai continuar, né? Eu acho que existe um namoro, quase um casamento de televisão com internet Da TV aberta, com a internet, com o acabo E uma fica assimilando coisas da outra A gente sabe que muita gente do acabo adoraria fazer TV aberta Assimila coisas da TV aberta E a TV aberta tá fazendo o contrário também, né? Tá assimilando linguagem de internet A gente vê muito isso nas vinhetas Nos comerciais Nas passagens dos programas Nas próprias chamadas, sabe? A gente já sente uma linguagem mais leve, mais moderna, mais ágil Tudo isso veio de lá Tudo isso veio do YouTube, não é? Veio dos canais a cabo Então eu acho que vai acontecer isso O público, pra todas as mídias, existe O que você tem que fazer? O seu trabalho, do seu segmento, da sua mídia É sempre muito bem feito, né? E sem estacionar Aí o público escolhe Não tem jeito, não tem bola de cristal Hoje em dia o público tem variedades, né? Ele pode estar assistindo tanto Inclusive vocês, agora do A Tarde é Sua Também entraram nisso Porque o público agora pode assistir tanto na TV Quanto pelo YouTube, né? Exatamente, tem isso também De você poder estar em mais de uma mídia De uma maneira de mostrar o seu trabalho Então eu não acho Porque muita gente fala assim É o fim da TV Quando surgiu a TV Eles falavam que era o fim do rádio Lembra essas coisas? Mas isso não acontece A mesma maneira falava Os jornais vão acabar As revistas vão acabar Estão aí Muitas delas mudaram Deixaram o impresso Para ir, não é? Justamente para o virtual Mas todos continuam aí Então eu acho que as coisas se acomodam De uma maneira muito positiva Eu acredito nisso Não sei se eu sou otimista Mas eu acredito muito Mas eu acho que cada coisa tem o seu espaço Independente do tempo A gente vê os casos dos vinis Que voltaram hoje em dia Muita gente começou a comprar vitrola Por conta dos vinis que voltaram Então a gente O rádio A minha mãe, inclusive Até essa semana Pediu de presente um rádio Aí eu fui para comprar Em vários estabelecimentos E nenhum estava vendendo mais Até que eu encontrei E comprei para ela Para você ver o amor que ela tem pelo rádio Então é algo que Apesar da televisão Do streaming Da internet está aí Tem muita gente ainda Que consome rádio Que consome revistas Que vão até as bancas de revistas Comprar para ler Então acho que Independente do tempo Cada produto Cada coisa Tem seu espaço Isso que é legal Porque a gente consegue ver Que o público Ele não se perde Devido à modernidade Devido ao que está mudando Hoje em dia Sônia, acabei de falar Em rádio agora E você tem uma história Muito legal com o rádio Você começou no rádio Você foi a terceira mulher Inclusive A apresentar um programa Em horário nobre Não foi? Na rádio Você sente falta disso? Olha, sabe o que eu sinto? Outro dia eu estava colocando um TBT aí Que foi um momento muito legal Na Rádio Capital Isso, aquilo E era a gente poder conversar Com o público Que ouvia Nosso rádio Então tinha momentos Então tinha momentos Épocas do ano Que a gente chamava o público Para a porta da emissora E era muito legal isso Era um auditório na rua Sabe uma coisa ao ar livre Assim a gente fazia o programa E eu estava colocando esse TBT E eu estava colocando esse TBT Era uma foto disso Mas bateu uma saudade Que eu falei Gente, olha Eu acho que qualquer dia eu volto Porque é muito forte essa ligação O pessoal de rádio Os ouvintes Eles são muito mais fiéis Que o público de TV Porque é O laço afetivo é mais forte Porque eles não consomem A sua imagem O seu visual Se você é fashion ou não A cor da roupa que você está usando Seu cabelo Se é bonito Se é feio Não interessa Interessa a sua mensagem O tom da sua voz É a maneira como eles te assimilam mesmo Como companhia Como amigo Então eu acho que Isso é imbatível mesmo Em rádio para mim Sônia A gente percebe que o programa O A Tarde é Sua Ele já está aí há tantos anos Na TV aberta 15 anos já na TV aberta Qual é o segredo, Sônia Do sucesso De todo esse tempo Que é essa guerra de audiência Juan, eu não tenho a mínima ideia Nós não temos, não é? Quando a gente completou 10 anos Nós fizemos uma reunião com a equipe O diretor Essa coisa toda E a gente está se perguntando Gente, como, né? Porque tu não sabe Que programa diário Desgasta muito rápido A imagem do apresentador O próprio programa Às vezes acaba cansando E com a gente Graças a Deus Por enquanto isso não aconteceu Quer dizer A gente não sabe o que é Mas alguma coisa certa A gente faz Porque realmente É o público fiel A gente muda de emissora A gente muda de horário Essa coisa toda Mas a nossa audiência Mas a nossa audiência está sempre lá Isso é mágico E eu acho que vem muito Do estar atualizado A gente sempre se atualiza A gente não estaciona naquela fórmula Nosso programa já teve várias fases Inclusive a factual A policial A puro entretenimento Aquela que mesclou As duas coisas E a gente foi sobrevivendo Muito legal E uma coisa que A tarde é sua Me chama muito a atenção Que a repercussão Às vezes ela é maior Que a própria audiência Do programa Porque uma palavra Que você fala De repente vira manchete Em tudo quanto é lugar Sabe uma coisa assim? A gente estranha bastante isso Mas é muito positivo É muito legal também E essa repercussão é legal Porque o público Ele acaba Aquele público Que acaba não vendo no dia Acaba vendo depois também Nas outras maneiras Que é nas virtuais Por exemplo Isso que é muito legal Domingão Passa para Thiago Leif Ele é uma matéria Bem longa Contando tudo O que aconteceu Sônia O seu diretor Também é seu irmão E a gente percebe Que você Tem uma admiração Muito grande Pelo profissional Que ele é Por tudo que ele faz Fez durante todos esses anos O que você Pode compartilhar Com o público De aprendizado mesmo De não só familiar Mas como profissional mesmo O que aprendizado Você consegue compartilhar Com a gente? Olha Você sabe que familiar É aquela coisa A gente tem a mesma formação A mesma educação Os mesmos valores Praticamente Cada um Claro Assimilando De acordo com a sua personalidade Com a sua individualidade Agora profissionalmente Eu aprendo todos os dias Porque assim O Elias Ele é o rei da estratégia Eu nunca vi Ele entende tudo de Ibope Ele entende tudo de televisão Na verdade E a minha escolha Inicial de trabalho Nunca foi televisão Mas sempre foi um veículo Que na verdade Eu rejeitava um pouco Porque mexe muito Com a imagem Com a vaidade das pessoas A maior parte Se sente a nata da humanidade Porque tem a cara no vídeo O microfone à disposição Então eu não gostava Trabalhava Porque tinha comuna De televisão Os programas convidavam E eu sempre achei Muito importante Conhecer o veículo A engrenagem Os profissionais Porque quando você vai Fazer uma crítica Você é menos injusto Você sabe Em que chão Você está pisando Então minha coisa Com televisão Era essa Nada mais do que essa E ele não Ele sempre foi Do vídeo Do áudio Dos comerciais Trabalhou na Lom Trabalhou na SBT Trabalhou na Band Trabalhou em várias emissoras Então ele entende De verdade E essa coisa De ele entender Foi que Foi me passando Muita segurança Na TV Então quando eu entro No estúdio E eu sei que é ele Que está lá Eu entro segura Sabe Tem coisas que eu nem questiono Que ele fala assim Agora é isso Para mim agora É isso Eu não vou nem discutir Porque ele está Com os números lá em cima Ele conhece o vídeo Ele conhece a reação Do público Ele conhece Uma matéria Assim Só de olhar para ele Ele fala Isso vai Isso não vai Em termos de vai dar certo Não vai dar certo Vai despertar curiosidade Não vai É útil Não é útil Sabe Uma coisa assim Então para mim É muito legal Eu chego lá Eu apresento Sabe Mas eu tenho Quem me guia Eu tenho o meu guia E isso Olha Faz muita diferença Para confiança Para poder Para apresentar Isso faz toda a diferença Né Sonho Com certeza Está aí Então talvez Esse seja um dos segredinhos Lá do sucesso De 15 anos Hoje em dia A gente percebe Que há muitas maneiras De se fazer jornalismo E a gente percebe Que com o tempo Isso vai mudando O que você acha Com todo o seu tempo De carreira De profissão O que você acha Que deve permanecer No jornalismo E o que a gente Deve eliminar Olha Eu acho que Nesse decorrer De tempo todo Comecei lá Fim dos anos 80 Começo dos 90 São muitas décadas Já Duas Três Quase Mudou E mudou Para pior A partir do advento Da internet Porque aí Todo mundo Que se sente Crítico de televisão A gente fala A gente tem 210 213 milhões De técnicos De futebol Que é a nossa população Isso começou a virar Mais de 200 milhões De pessoas Que se sentem Diretores Apresentadores Sabe esse tipo de coisa Ator Atriz Então Todo mundo acha Que pode estar dando pitaco Sem entender Do assunto Sem conhecer isso Então o que a gente viu A gente via antes As colunas de televisão Em jornais gabaritados Até nos tabloides Mais populares Essa coisa toda Normalmente Quem escrevia Sabia do assunto Se dedicava Àquela área Com o advento da internet É paraquedista Para todo lado E isso Influencia De uma forma negativa O trabalho da gente Porque eles são tantos Que parece que Todos agem da mesma maneira Até nós Que estamos Somos veteranos Que o público já conhece Que a gente tem Um nível de credibilidade Bem legal Às vezes até nós Profissionais Somos afetados Por essa imagem negativa Que vem desses blogs Sensacionalistas Que vem desses sites Que realmente Pegam uma linha No meio de uma matéria E transformam Numa manchete Que não tem nada A ver realmente Com o texto Que é só para chamar Atenção Capta o leitor E eu acho isso Uma armadilha Isso não pode ser feito Olha É dos primórdios Do jornalismo Você não fazer Esse tipo de coisa Você criar uma manchete Até de impacto Mas desde que nela Já esteja contido A verdade do fato Hoje a gente vê Que não é isso Coisa nenhuma Então isso me irrita Isso me revolta Isso me envergonha Porque eu acho que Sabe Você ter que Ver esse tipo de coisa Ou ler esse tipo de coisa É muito triste Eu acho que O nível do colunismo Da cobertura Do mundo dos famosos Que sempre existiu E o público ama De paixão A mídia pode não gostar tanto Mas elitizar Aquela coisa toda Mas o público O homem adora Então eu acho que Esse público Tem que ser respeitado Sabe E você não pode jogar lixo Para eles lerem Como se aquilo Fosse entretenimento Como se esse É o mundo dos famosos Ou se esse artista Disse uma coisa Que na verdade Ele não disse Eu acho tudo isso Péssimo Então esse tipo de coisa Realmente Eu não aceito E é o que eu mais Lamento Desde o Do advento da internet Que as pessoas Completamente Desautorizadas Em termos de conhecimento Da área Começaram a praticar Fazendo uma pesquisa Sobre você Hoje Lendo um pouco mais Eu me deparei Com algumas matérias Desse tipo Assim sabe Que ah É isso Aquilo E a gente entra Para ler E a gente vê Que não é nada disso E E Sônia Você é jornalista Mas também Você é uma artista Mesmo que seja Uma artista Do jornalismo E como todo artista A gente sabe Que há Aquela curiosidade Da sua vida pessoal E eu acabei entrando Tem algumas manchetes Desse tipo Que nem Sônia Abrão Declara um namorado Isso É algo que Hoje em dia Desperta curiosidade Como você consegue Sônia Ter a sua vida pessoal Tão reservada Como você tem Mesmo sendo uma artista Do jornalismo Tem a ver Com a minha natureza Mesmo Eu sempre fui Uma pessoa Muito reservada Aliás Eu passei Muito tempo Da minha vida Principalmente Na adolescência Quando a gente É mais problemático Tentando ser invisível Sabe Eu nunca Eu estava escondida Atrás dos meus livros Depois Como profissional Eu estava escondida Sabe Atrás da minha máquina De escrever Eu estava fechada Numa viatura Eu ia para a rua Mas ninguém Estava me vendo E eu leia o meu texto No máximo Eu veia uma foto Porque eu sempre Me sentia assim Eu sempre fiquei Muito na minha Bate-caverna Cuidando da minha Própria vida Eu não gosto De exposição Por incrível Que pareça Eu não gosto Então se eu tenho Essa exposição Profissional A minha vida Pessoal Eu não Quero que seja Assim Mas também Não premeditei Não tomei medidas Nada Nada Não é assim Eu fico Só na minha De verdade Sônia E as manchetes Que vocês dão Na tarde sua Diariamente Você já Se deparou Com alguma manchete Que você falou Nossa Essa pessoa De novo Está querendo aparecer Isso é mentira Você Mesmo sabendo Que aquele artista Ali já tem um histórico Teve alguma coisa Assim específica Que te chateou muito Você sabe Que às vezes acontece Eu acho pior Do que isso Que você já conhece Aquela figura Que você já acompanha Há um tempo E de repente Você vê que fala Uma coisa Numa entrevista Que a gente Como é profissional Da área E já conhece Há muito tempo Sabe que não é verdade Aquilo é meio chocante Então eu O Vladimir Alves O Tiago Rocha O Felipe Campos Que somos nós Que formamos A bancada do programa A gente meio que Esclarece o público Nesse sentido Sabe Às vezes tem coisas Que a gente fala Oh Não era assim A gente sabe Que não era assim E aí a gente Começa a conversar E mostrar Que nem tudo Que está aí É a verdade E quando tem Alguma manchete Eu não vou lembrar Alguma agora Especificamente Para te falar Que a gente sabe Que é uma mentira E a gente fala De verdade mesmo Sabe gente Olha Isso não é verdade A gente já conheceu A pessoa já falou Outra coisa Numa outra época A gente dá Uma desmascarada mesmo Porque não é justo Fazer isso Com o público Que segue Há tantos anos Colar uma mentira Criar uma ilusão Não acho honesto E agora E agora a gente percebe Que há um movimento Muito grande Com isso De criar ilusões Criar mentiras Para lançamento De coisas Né Sônia Sim Sim É impressionante Né Sim De criar cantoras Inventando O preço Do começo Era uma coisa Passageira Que a próxima Informação Seria Olha Olha Está melhorando Foi para a semi-UTI Da semi-UTI Depois a gente ia poder dizer Que ele já tinha ido Para o quarto E depois a gente já ia poder dizer Que ele tinha ido para casa Aí eu volto do comercial Quando eu me sento E olho para a minha mesa A manchete Assim Sabe Morre O Dudu Braga Olha Não deu para encarar Não deu Foi uma coisa Assim Um estômago Que foi Difícil segurar Essas horas é bem difícil Separar O pessoal Do profissional Essas horas Nossa Não dá Não dá E assim Nessa hora É a questão do ao vivo Que eu te falo Para o bem Ou para o mal Mas você tem que segurar A onda De qualquer maneira Isso Mas a sua reação Ela demonstrou muito Para o público Essa questão De a gente Às vezes Não estar preparado Para uma notícia Mas a gente precisa Sim Dá-la ao público Precisa passar Da melhor forma Então acho que foi muito isso Que você fez Você conseguiu Ali naquele momento De surpresa Você conseguiu Passar para o público Que realmente O coração estava sentindo Também E às vezes Isso É a televisão É o ao vivo Ele morreu Mas puxa vida Eu achei que ele estivesse Mas eu achei Que ele estivesse Ele estava Ele estava sim Mas aí agora de tarde Não aguentou Nossa gente Mas não dá para acreditar Nisso Sônia Agora eu quero falar Com você Sobre Aqui A pessoa Que criou Essa casa Que pensou Em ter Um SPT Que é o Silvio Santos Como ele entra Na sua vida Na sua história A gente sabe Que você tem Uma amizade Com ele Uma admiração Muito grande Inclusive A gente vai passar Agora aqui Um vídeo De um programa Que você participou Dele Ela tem uma cultura Ela tem uma maneira De colocar as coisas E no programa Do Paulo Lopes Ela tem uma sensatez Que eu tenho inveja Muito obrigada Eu estou muito honrada De estar aqui Tomando uma caroninha Com o Sérgio Malandro É um dia histórico Na carreira do Silvio Na TV brasileira Foi a volta dele Dos Estados Unidos Após aqueles meses De angústia Da gente Que não sabia Se ele ia voltar Para os palcos Ou não Se ele teria perdido A voz ou não E a gente não ia mais Ter ele aos domingos E aí ele volta Graças a Deus Lindo, perfeito Desse jeito Falante Querendo explicar tudo Foi um dia de glória Que a gente teve O nosso domingo de volta A partir do momento Que ele estava ali Eu nunca vou esquecer Esse dia E eu fiz uma pergunta Para ele Que ele ficou Respondendo Ó, tem que falar assim Foi muito legal Eu acho assim Eu acho o Silvio Um mestre Da comunicação É o maior Que nós temos É o maior Sempre vai ser Ele é um fenômeno Ele vem de uma geração De profissionais Que eu falo Que já nasceu pronta Eles são realmente Insubstituíveis É ele É Hebe É Chacrinha São os grandes comunicadores Grandes artistas Também tem Ótimos atores Que estão aí Que é Fernanda Montenegro Lima Duarte Natália Timber Você tem Um elenco imenso De artistas Que eles estão Em atividade Com mais de 80 anos É uma coisa muito linda Isso A gente perdeu A Hebe A gente perdeu O Gugu Muito precocemente Inclusive Mas a maior parte Dele está aí O Gugu Era de uma Outra geração Então Sempre foi referência E sempre vai ser E eu acho Eu me sinto Muito privilegiada De ter começado A trabalhar Nessa época Porque foi uma época Em que esses Grandes nomes Eles estavam No auge Das suas carreiras Sabe E eu com essa história De depois ser designada Para ser colunista De TV Começar a frequentar Os locais Eu Cada participação Minha nos programas Enquanto muita gente Encarava Como Ah Minha chance De aparecer Para mim Era uma aula Juro para você Eu não me incomodaria Nem que não me chamassem Para falar Desde que eu pudesse Estar apreciando O trabalho De cada um A espontaneidade A maneira O talento A sensibilidade O jeito de lidar Com o auditório Que era uma coisa Encantadora Assim Impressionante E eu fui aprendendo Muito E assim A proximidade Houve uma época Que ele inclusive Me dava muitas dicas Porque se eu não deixei De fazer rádio Se eu fiquei em rádio Foi porque o Silvio Me disse Não saia Não saia Sabe Você tem carreira Você tem futuro Eu acabei ficando Dez anos no rádio Era para ter saído No primeiro ano Em que eu entrei Então Esse tipo de coisa É muito importante Se eu fiquei conhecida Mais Pelo público Foi porque Ele me chamava Todos os anos Para o Troféu Imprensa O SBT Antes mesmo De eu ter Falando francamente Era a minha casa Porque eu era chamada Para todos os programas Você sempre Eu participava de tudo É Eu continuo tendo Mas Enorme número de amigos Lá dentro Vou voltar agora Dia 23 Para fazer o Teleton Participar de coração Com o maior prazer Então Ele é muito fundamental Na minha vida Em termos de abrir espaço Em termos de Dar dicas importantes Em termos de Ter sido um professor Para mim A cada vez Que eu tive o privilégio De estar com ele No estúdio Participando De um programa dele Então Eu tenho o maior carinho Uma admiração Sou fã de carteirinha E eu acho Que ele é insubstituível Ai que bom É verdade É insubstituível Hoje na TV Assim como comunicador Lidando com uma plateia Gigantesca A gente não tem Outra pessoa Não tem Outra referência Sônia Você tem algum sonho Para finalizar Você tem algum sonho Que está guardadinho Lá no fundo Que você um dia Pretende colocar em prática Ah eu tenho Meu sonho é viajar O mundo mesmo Sabe Porque assim Antes de eu começar A trabalhar em jornal Essa coisa toda A sair da faculdade mesmo Eu pensava em ser Correspondente de guerra Porque eu já tinha De guerra Veja só Eu sei o seu aventureiro Que ficou na gaveta Porque eu queria Mesmo cair no mundo Nunca pensei em casar Em ter filho Em constituir família Em criar raízes Nunca A minha história De projeto E de sonho Era totalmente o contrário Era uma mochila Nas costas Correndo o mundo E cobrindo Todos os principais Acontecimentos Do planeta Não deixava Por menos disso Mas a vida Tem seus próprios caminhos Essa coisa toda Agora Casei Tive filho Fui para a televisão Que eu nunca imaginei Essa coisa toda Mas assim O projeto original Eu acho que continua Não para cumprir guerra Mas o de desvendar o mundo Com toda certeza E ainda tem que ser tempo ainda Ah se Deus quiser Vai ter Uma saúde boa Porque isso exige saúde Realmente Eu volto Nesses tempos todos Claro Fui viajando Fui conhecendo muita coisa Amo É minha paixão de vida Mas aí eu vou voltar E aí ninguém me pega Por aqui não Eu vou estar de pé Na estrada mesmo E eu vou dar uma subida Vai que vai Não quero mais trabalhar Sônia Queria te agradecer muito Por essa entrevista Te desejar muito mais sucesso Que você consiga realizar Todos os seus sonhos Inclusive esse Que eu quero acompanhar aqui Muito obrigado Que Deus abençoe Mais ainda Com muita saúde Para você e sua família Obrigada para você também Tá? Muito sucesso aí Amém Estou adorando essa ideia De vocês estarem nas redes Acho que é muito legal Ai que bom Grande beijo Tá? Grande beijo Beijo Tchau Tchau Tchau